Música Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Mais um vídeo na semana e hoje viemos novamente com cumulância no quadro chamado Se é a prova Muita comida Muita gordura É E hoje gente, é mais uma edição limitada de E Twinkies Ghostbusters Ae galera, do filme Ghostbusters Like do Geleia Baby, olha a cor da sua blusa Eu fiz isso pra combinar mesmo Ah é? Todo mundo sabe que no mês passado saiu o terceiro filme com as mulheres Do Ghostbusters Que no Brasil se chama Caça Fantasmas Certo? E resolvemos trazer e mostrar pra vocês essa nova belizura Gostei da cor É, eu não gostei muito não Parece que você tá comendo caquinha de nariz E o sabor galera é de limão É isso gordinha? Sim, é isso Então bora abrir e fazer o que a gente sabe mais fazer nesse canal? Vamos comer! Yeeey! Yeeey! Eu não sou ligeira Ih rapaz Pega um gordinha E... Peguei outro Vamos lá Vamos abrir o pacotinho E pra quem não sabe isso aqui é muito famoso tá galera? Esse Twinkies que todo mundo come aqui nos Estados Unidos Vamos cheirar deixa eu ver O cheiro é o mesmo de todos Não, eu comprei É, o cheirinho do pão é o normal de todos eu acho Sim Mas tá pra sentir o cheiro Bom, ele é assim tá vendo? E embaixo olha as bolinhas verdes galera Tá? Eles fazem esses furinhos acho que pra enchear mesmo o produto Um brinde Sim O que que é a hora agora gordinha? Hora de falar as notas E o que achamos? E se compraremos de novo? É isso? É isso Bora Eu achei o sabor um pouco estranho até mesmo um pouco amargo Não azedo e sim um amargo Eu acho que a combinação do bolo com o recheio não ficou boa Eu não curti tanto Agora, não foi terrível Se eu tivesse que comer de novo eu comeria Mas eu acho que eu não compraria de novo porque não me animou muito Eu dou duas pipocas e meia para esse Twinkies O Geleia deve tá chorando nesse momento Tadinho o Geleia Ele tava dentro do Twinkie Eu comi o Geleia Bom, eu gostei Não foi o melhor Twinkie que eu já comi claro Eu não me pegue nenhum Eu senti muito pouco o gosto do limão Eu senti mais do pãozinho do que o limão Não senti esse gosto azedo que a Abby tá falando Eu curti Eu compraria de novo E eu dou quatro pipocas para esse Twinkie E gordinha Quanto custou e onde compramos? Nós compramos esse Twinkie no Walmart e pagamos dois dólares e cinquenta centos O pacote vem com dez Ok galera? Bom pessoal, esse foi mais um Cé a Prova pra vocês Esperamos que vocês tenham gostado Amanhã talvez saia mais um videozinho pra vocês E gordinha, qual que é a hashtag marota pras pessoas comentarem nos comentários? Hashtag Geleia gostoso Hum, é um Geleia gostoso Geleia gostoso É um Geleia gostoso Se você gostou deste vídeo Deixa seu like e favorita Compartilha com seus amigos Se inscreva no canal se você chegou agora E ative todas as notificações do canal E também se você estiver no smartphone Assine aí aquele sininho maroto que tá aí embaixo Tá bom? Demorou uma brincadeira? Tamo junto Misturado E tchau 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 Tchau